Todo o sistema de crença organizada, bem como as várias vertentes da psicologia, até mesmo os grupos anônimos de ajuda mútua, tem por finalidade comum tornar o indivíduo mais socialmente ajustado, funcionando conforme os valores pré-estabelecidos da moralidade social e que tem produzido essa sociedade desbona, agressiva, competitiva, neurótica, que está sempre se degladiando. Cada uma dessas repartições sociais tentam ajustar o homem a um modelo que eles consideram ser o reto viver. Isso é implantado no indivíduo inicialmente pela família que se encontra sobre o domínio do Estado e sobre a influência de alguma crença dominante. Depois seguem-se as instituições educacionais, as empresas e o próprio ciclo social de escolha do indivíduo. Tudo isso somado vai forçando ele ao ajustamento. Quando esse ajustamento desemboca numa crise de sentido existencial, a romaria pelas crenças, sistemas de psicologia e espiritualidade tentam fazer a mente do indivíduo pensar direitinho, ou seja, conforme o que é ditado pela cultura. Esse é um jogo sem fim, por meio do qual o indivíduo não tem como saber o que é liberdade, felicidade e amor impessoal. Esse ajustamento nos mantém superficiais, seres imitadores, seres de segunda mão. Enquanto sobre a influência do ajustamento dessas subdivisões sociais, não temos como descobrir nada novo. O ajustamento alimenta a comparação, que por sua vez alimenta o medo. Em tal condição, como pode o indivíduo saber o que é paz, felicidade, liberdade, amor? Como pode ele deixar de criar novos conflitos e mesmo solucionar seus conflitos presentes, sendo que uma mente que está sempre funcionando com base no medo, não tem a lucidez necessária? O problema é que não há nada que possamos fazer para sair dessa roda não lúcida. A estrutura pode criar toda a forma de pergunta como tentativa de compreender e transcender essa carência de lucidez, bem como a influência da base de medo. Mas toda a pergunta que ela faz, que ela fez até aqui, não se mostraram libertárias. Toda tentativa de sair dessa roda não lúcida, seja a roda limitada ao pessoal ou expandida para o social, só tem gerado um grande desperdício de energia. Mesmo tendo rodado muito para sair dessa roda, continuamos seres amedrontados, inseguros, desconfiados, calculistas, confusos e cansados. Esses últimos áudios não têm sido bem recebidos por muitos confrados. Afirmamos isso mediante as mensagens que recebemos de retorno. Mas não poderia ser diferente, porque a mente confusa está interessada por consolação. Ela busca por algo que alimente aquilo que lhe é conhecido, que alimente seu condicionamento de buscar por esperança. Esses áudios vão contra esse movimento, porque vimos que o mesmo nunca libertou ninguém, só serviu para nos manter como homens e mulheres pela metade. Afirmamos isso porque a busca nos mantém psicologicamente dependentes de algo, de modo algum nos torna livres. Ela produz um enorme desgaste de energia, e esse desgaste não permite que a própria energia se expresse por si mesma, libertando a mente de todos os parâmetros sociais, visto que os mesmos, ao longo de séculos, não produziram uma mente livre do medo e do cálculo autocentrado. A completa dissolução dessa carência de lucidez, dessa carência de autonomia psicológica, não é algo que possamos fazer mediante algum esforço ou vontade pessoal. Esse esforço da vontade pessoal só nos mantém agitados, inquietos, e essa inquietação é que dispersa a energia, impedindo que a mesma se manifeste por si mesma em sua totalidade. Tentamos com vontade e com esforço tudo o que nos foi apresentado pela sociedade, seja no campo material, sensorial como espiritual, para conseguir a superação do medo, da limitação imposta por nossa estrutura mental e emocional condicionada, e não conseguimos nada através do que nos foi apontado. A busca é movida pelo pensamento e alimenta o pensamento. Só quando o pensamento cessa, algo surge por si com uma tremenda e incalculável energia. Quando esse algo altamente energético se manifesta, o pensamento e emoções ocupam sua exata natureza e não adulteram mais a percepção, recepção e interação com a realidade. Mas isso não ocorre de modo algum mediante nossa vontade ou esforço. Enquanto a vontade e o esforço estão aí, o pensamento também está com seu movimento e velocidade particular. Onde ele está, aquela coisa energética não está. Essa coisa energética não pode ser capturada por meio de qualquer cálculo e não é produto de uma experiência. Ela se encontra fora do campo da experiência. O pensamento, seja seu ou de outro indivíduo, nada pode fazer para a manifestação dessa energia incalculável, esclarecedora e libertária. Essa qualidade de energia se expressa por si mesma quando o pensamento se vê totalmente acuado, sem qualquer possibilidade de direcionamento de busca. Isso soa como totalmente lógico para a mente que foi condicionada a sempre estar buscando por algo. Isso não pode ser captado pelo instrumento da lógica e da razão. A lógica e a razão estão sempre em conformidade ao fundo de condicionamento e a energia disso nada tem a ver com o fundo. Enquanto existe a esperança de encontrar algo, o alguém que facilite um sistema pela qual a realização, a iluminação, a transcendência da mente, o fim dar do medo e suas consequentes dependências possa se manifestar aquela coisa energética e esclarecedora permanece em silêncio, em estado de stand-by. Obrigado. 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 Obrigado.